Olá amigos e amigas, acompanha o meu canal aqui no YouTube, no Twitch TV, fazendo aqui uma live de fim de semana ao vivo, bora ir para o jogo. Eu tenho um desafio de 10 heróis, galera, e tá tenso, hein? Meu time tem mirana. Vou pegar o Slarder pra ninguém ficar... Cinco segundos em seguida. Compre o Galo aí, Luciano. Ó, o Luciano tem que comprar o Galo. Tem. Aí, fechou. Deixa eu arrumar isso aqui. Bom bot, Lu, bom bot. Então vou top, irmão. Vai o Lu. E o... quem aqui? Sei lá quem é. 30 segundos para a batalha. Ah, Jazz, Docinho, Zero e o Elisuke aí. Esse set do Rick é massa, mas os facãos são comuns. Troca os facãos, mano. É para os dois raros. Eu troquei, eu dei os meus raros para o meu irmão. Nossa, você é orelha, hein? Tá ligado aqui, tá ligado aqui esse facão gêmeo? Que é dois... Tipo, dois negócios roxos. Não. Claro, o set do Rick não sei. Eu tenho, velho. Eu tenho, velho. Tem não. Ele é raro, os dois são raros. Ah, não sei não qual tem. Tá com o set completo. Qual facão você tá falando, Bruno? Do Rick Maru. É como ele? Ah, eu não sei o nome não. Eu sei que parece dois negócios roxos. Dois negócios roxos. Eu tenho um, velho. Se for o que eu tô pensando. Mas é raro? Eu vou olhar lá depois. É, raro. Então é isso. Olha aí, menos um. Dá aquele escudo do Silens pro Luciano lá e faz rolo nele. Não, eu já vou dar o escudo do Silens e a parada dos carros. Essa arma do Silens é irada, hein, velho. Quando joga fica irada demais. Só uma mesmo, né? Eu acho que o escudinho é com ela. Eu acho, não tenho certeza não. O site que você pega as paradas lá, que você troca, é um verde? Qual set? É o Dota... É... 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 É Dota 2 Lounge. É esse mesmo, então. Eu entrei também pra ver lá. Só que é inglês, né? É, foda que é inglês. Pô, velho. Aqui contra o Kunkka vai ser foda. Vai limpar na hora dos Unix, velho. Eu coloco o Kunkka naquela skill ainda. O que é foda no Kunkka é a skill da espada, velho. Nossa, é uma merda. É aí, a gente é miliês, é foda. De começo é ruim mesmo. E eu sou papel. Meu Deus, puta. Bom, é bom que a gente fica na recuada. É, ainda bem que esse Slardar não é o mesmo da partida passada, né? É... Nossa, o da passada... Nossa, meu, eu passei raiva com aquele cara, hein, velho. Crêndle Spice. Na moral, velho. Eu joguei bem pra ele, cara. E é sempre eu e Luciano, velho. Sempre eu e Luciano que dá FB. Não tem lógica, é sempre. Eu rusho pra defender. Sua top power está sob ataca. Vigilância. Slardar, você quer tentar matar, velho? Espera só um pouquinho, eu vou pegar mais um level. Beleza. E aí, como eles estão avançados, a gente chama o Flá de Bar da Torre. Nossa, se pega era D, eu morria em novo. É, ia morrer, mas se pegar... É, vagabundo. Olhe para o FB. Segue. Cap, agora vem alguém cancadinho. Boa. Tem muito que aprender pra jogar de Miranda ainda. É mesmo. Quando eu não jogo com você, eu jogo bem. Não sei por que, velho. Eu acho que é porque você é muito enjoado, chato e fica pressionando as pessoas sem ter necessidade. Eu acho que é isso. Não tenho certeza não, tá ligado? Mas eu acho que é isso. Que cara chorão, velho. Eu não tô chorando, tô falando a verdade. Pergunta o Luciano. Eu tava jogando falando que era meu irmão, aceitando a sueste. Eu jogo até que ele aceitou umas festas legais mesmo. É porque, velho, você tem que parar e pensar onde você vai atirar. Não é atirar de qualquer jeito. O Bruno fica assim, atira vai, joga logo. Que porra, usa o pote, faz não sei o que. Fica bem assim, igual um retardado. Você é besta. Tô focando ou eu, hein? Morri. Minha stop, hein? Ventful. E o Kunkka? Ficou um imbe, esse vagabundo. Voltou o top. Será que eles tão querendo... Se tivesse dinheiro eu comprava, velho, pra poder... Eles tão dando lane pra brincar a gente. A mana zerou, velho. É o que aí que tá faltando? Fala aí. Não, eu ia comprar aqueles olhinhos pra ficar aqui no meio que o... Centro e não o outro, ela esqueceu o nome. Centro arde, o azul. Isso. Ele tá só no range do XP aqui. Qualquer coisa eu estumo. Guarda bem. Não delay. Foda. Patrulha. Foda é a Vendipo que sumiu, hein? Nossa, olha o dano aqui. Rapaz, é porque é baseado na defesa da merda da Creep. Não é na defesa de quem ele bater, não? Então, ele bate só na Creep. Ah, tá. Vou falar logo pra não chorar, só põe na ult no level 10. Como é que é o negócio aí? Ele só põe na ult no level 10. Ele só põe na ult no level 10. This one's guide me. Yes. Eu também, só vou colocar no level 10 só. Ah, é? Eu só vou colocar no level 12. Ah, é? Eu só vou colocar no level 12. Entro na frente na hora certa, velho. It's not time yet. Vou base rápido. This one's guide me. Ai, ai. Ué, eu não tinha morrido não? Não, pô. Eu achei que eu tinha morrido, tava esperando nascer. Eu vi você viajante, deu um pote aí. Você viu que eu fiquei parado? Foi mal, pô. Tá vendo? Velho, me explica como que o cara esquiva assim. Pai, esquiva de qualquer jeito. Oh bicho, a Wave tá vindo aqui, ó. Toda hora! Cadê o full miss? Cadê o vim aqui gankar? Porra é putaria, velho. é a mesma coisa daquela hora, está vendo eu despertei que o Kuka morreu, a Vendipo top e a Vendipo também é, as dois morreram a Vendipo está aqui já fica a torre então, Bruno a Kuka era muito louca, não era para ela ter morrido não era só ela esperar, eu ia jogar fumaça do lado do cara nós ia matar sem retirar ele desculpe-me eu sei desculpe-me 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 olha o Kuka aí está meio desculpe-me oh e aí Iago beleza mano Fremis fazendo aquele desafio de dez heróis aqui do do compendium filha da mãe essa porra pega em mim invisível também não né não, não pegou não sim o 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 valeu galera o 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